As previsões estão se acertando E nós estamos chegando na última chance Que pode ser o grande momento desse ano pra nós Para o GTA 6 A Rockstar, na verdade a Take 2 Anunciou a sua conferência para o dia 6 de novembro de 2024 Uma quarta-feira Que ano passado aconteceu a mesma coisa E foi quando foi revelado pra gente o trailer do GTA 6 Vamos por partes Ano passado a gente teve a conferência da Take 2 Que não só falou muitas coisas Da empresa e os planos delas pro ano seguinte Mas também no mesmo dia A gente teve a Rockstar anunciando Que teremos um trailer no mês seguinte A gente teve às 1h da tarde Esse maravilhoso tweet do Sam Hauser Que falou pra gente que no mês seguinte A gente teria novidades do próximo Grand Theft Auto Justamente nesse mesmo dia Dia 8 do 11 A gente teve a conferência E foi maravilhoso Porque esse dia foi, cara Foi absurdo Foi uma loucura Todo mundo falando sobre isso A mesma coisa está acontecendo agora Aparentemente Dia 6 de novembro Teremos a conferência E pode ser o grande dia Pra gente saber a data do trailer Ou quem sabe O próprio trailer saia nesse dia Algumas pessoas estão falando Que pode ser justamente o anúncio E isso vai com o que eu tenho falado já Há algumas semanas aqui no canal Durante o mês de outubro Iria ser a preparação da Rockstar Pra que ela pudesse revelar o trailer do jogo No caso, quando que iria sair Ou até mesmo como eu também já comentei Que a gente teria o mês de setembro Final do mês de setembro E o mês de outubro inteiro Pra gente ver se teríamos algo novo Como não vê no final de setembro Teremos o mês de outubro Então o que poderia rolar É justamente a gente saber Que vai ter um novo trailer E aí no dia 6 a gente saber a data Como aconteceu já no ano passado Só que a diferença é que do ano passado A gente soube que Começo de dezembro vai ter um trailer E quando chegou próximo do trailer A gente soube a data No caso, quando chegou uma semana antes A gente soube que ia sair Na semana seguinte Pode ser que aconteça a mesma coisa agora Em outubro A Rockstar faça um tweet informando Em breve vocês saberão novidades do GTA 6 E aí quando chegar no dia 6 de novembro Saberemos a data exata Que o trailer vai sair Então É o momento crucial Pra gente que quer saber novidades do GTA 6 Esse momento vai ser importante Por vários motivos Pelo próprio trailer poder sair Novas imagens Qualquer outra informação também Mas também porque vai ser a última data Pra que a gente tenha algo do GTA 6 Eu digo a vocês Se não tivermos nada Até o dia 6 de novembro Esse ano não teremos mais nada do jogo Torcemos A gente tá sim Num período importante Justamente pelos rumores Darem indício a isso E são rumores Que como eu falei no vídeo de ontem Se confirmou uma parte dele Que seria justamente O Red Dead Redemption 1 Vindo para o PC O mesmo rumor falava Que a Rockstar iria revelar algo Entre final de setembro E começo de novembro Durante todo esse período E é o que tá se encaminhando Aparentemente pra acontecer Já que essa conferência Vai no dia 6 de novembro Claro, fiquem atentos aqui no canal Durante todo esse período Daqui pra lá a gente pode ter Alguma informação vazando O próprio Jason Schreier Pode fazer a mesma coisa Que ele fez no ano passado Que é revelar Que sim vai ter um trailer Que em breve a Rockstar iria revelar E foi o que realmente aconteceu Antes do tweet oficial da Rockstar A gente teve Jason Schreier Falando sobre isso Então fiquem atentos A qualquer momento Teremos insiders Pessoas confiáveis Falando que X dia Vai tá vindo Informação oficial do GTA 6 Aliás, falando do horário Pra vocês A conferência vai rolar Às nove e meia Horário de Brasília Tá? É um horário Bem mais tarde Que o comum Que normalmente é dezoito horas O que também pode significar Que antes disso Durante todo o dia A gente teria algum anúncio grande Né? E a conferência vindo no fim do dia Então realmente As coisas estão se encaminhando Vamos ver se realmente vai acontecer Torcemos Quero falar aqui agora Algumas outras notícias Pra que vocês possam ficar sabendo Do mundo dos games também Porque LittleBigPlanet 3 Vai ser removido Da Playstation Store No dia 31 de outubro Você não vai mais conseguir Comprar o jogo digitalmente Depois dessa data Caso você queira ter na sua conta Aproveita e pega logo, tá? Quem comprou ele No caso, quem tem já acesso a ele Comprado ou via Playstation Plus Que ele já foi dado Como jogo mensal Da Playstation Plus Vai sim conseguir acessar Baixar e jogar Tranquilamente Mas comprar Não vai ser mais possível Até ele vai ficar disponível Somente na biblioteca De quem já comprou Ou resgatou Então Uma notícia triste LittleBigPlanet é uma franquia Que eu gosto pra caramba É muito triste ver Que essa franquia Ela foi deixada de lado Ele era meio que Um mascote da Sony E hoje em dia não é Eu gostaria muito Que eles voltassem Com a franquia Sendo como ele era Realmente grande O LittleBigPlanet 3 É um jogaço Só é uma pena Que ele tá acabando Dessa forma aí Comenta aqui Inclusive se você gosta Da franquia Se você vai baixar Se você vai comprar Pra deixar na sua biblioteca Fala aqui Que vai ser interessante A gente saber, tá? Outra coisa Aparentemente A Microsoft Vai colocar a Steam No Xbox A Microsoft Gostaria de integrar A loja da Steam No seu console E isso é uma coisa Interessante, né, cara? Porque você teria ali Uma disputa Não só com a própria Loja da Microsoft Mas também oferecendo Um suporte ali De você comprar um jogo No PC E poder acessar No seu console A ideia da Microsoft Aparentemente é essa, tá? Pra que você vá Para o Xbox Play Anywhere Então você compraria Como eu disse Um jogo ali no Xbox Poderia jogar no PC E vice-versa Linkando com a sua conta Da Steam É maravilhoso, né? A galera que tem Steam aí Que tem Xbox Vai poder vincular E ter acesso Em qualquer lugar Mas por enquanto Isso é somente um rumor, tá? A Microsoft Ainda não confirmou Nada disso Quando tivermos Alguma coisa Que indique isso Sendo algo mais concreto Eu trago pra vocês Aqui no canal Mas ainda assim Eu acho uma coisa Maravilhosa Eu só espero Que não altere Preços, né? Dos jogos aí Na Steam com isso, né? Porque querendo ou não A Microsoft vai querer ganhar E isso pode prejudicar A galera do PC Em alguns jogos ali Não sei Vamos torcer Pra que não role Mas eu ainda acho sim Uma coisa muito boa A Steam é uma loja Realmente excelente E ela tá integrada Assim no console É maravilhoso, né? Torcemos Que seja um ponto positivo Pra finalizar o vídeo Eu quero trazer aqui pra vocês A Playstation Plus A Premium E a Extra Porque os jogos Foram revelados Tá? Os jogos que vão estar chegando aí Nesse mês Será o Dead Island 2 The Devil in Me Two Point Campos Monkey Island Ghostbusters E o Gris Esses são os jogos Que vão estar chegando E mais outros, né? A lista completa Eu vou estar deixando Aqui na descrição Do link Da página oficial Da Sony Tá? Que tem todos os games Que vão estar chegando No catálogo Então caso você queira jogar Esses games aí Fique atento Porque durante todo esse mês Eles vão estar sendo liberados Aos poucos Também teremos aí Inclusive o Tom Clancy Ghost Recon Wildlands Beleza? Então vai ser realmente Uma lista muito boa Que vai estar sendo atualizada Esse mês Comenta aqui embaixo As notícias que eu trouxe Nesse vídeo E caras Alguns links vão estar Já aqui do Twitter Porque finalmente O Twitter voltou Tá? Então alguns links Que eu vou estar deixando Como fonte Vai estar linkado Para o Twitter Não sei se está funcionando Para todo mundo Para mim já voltou Né? Mas para algumas pessoas Ainda não Mas de qualquer forma Já foi autorizada A liberação do Twitter E ele finalmente voltou Nossa principal fonte De notícias Né? A minha Pelo menos que trabalho Com notícias É sempre muito importante Trazer para vocês Então pelo menos Informando também Vocês aí Que a rede social Já está de volta Todo mundo já pode Conferir as notícias Por lá também Caso você use Caso você não use Não vai mudar nada Mas eu sei que tinha Muita gente que utilizava O Twitter Assim como eu Como fonte de notícias E a rede social Finalmente voltou Tá? Então é isso Comenta aqui embaixo Esperando vocês Aguardemos agora Durante todo esse mês Fiquem atentos no canal Porque a qualquer momento Vai estar saindo notícia bombástica Já que os insiders Vão sim Buscar alguma informação E cara Vai ser loucura Vai ser loucura Pelo menos Agora temos uma data limite 6 de novembro Se você não conferir Os vídeos que saíram recente No canal Estão aparecendo na tela Para vocês E eu vou ficando por aqui Um abraço Fiquem com Deus E foi E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui E eu vou ficando por aqui